E tamo de volta com mais Total War Three Kingdoms. Ah, pessoas, é o seguinte, eu vou... Tentar apaziguar a situação com alguns dos meus inimigos aqui no norte. Será que eu consigo fazer paz com esse merda aqui? Pra ele não atacar mais o meu território? Deixa eu ver aqui. O Huang Zhu, não. Mas o cara daqui, sim. Vamos lá. Ele não aceita, é? Deixa eu ver, faça isso dar certo. Ele quer território e dinheiro. Não. Vamos tentar fazer paz com os outros, né? Tipo... Esse bandido aqui eu não vou tentar fazer paz. Ele não é problema meu. Mas o Mateng tá... Ah, o Mateng morreu. Agora o Liu Yao, que é o... Ah lá, mano. O Liu Yao aceita paz. Ah, vamos fazer um trade aqui com ele. Ah... Deixa eu ver... O que? A gente vira... Pera, eles viram vassalos? A gente garante a autonomia dele? Eles viram nossos vassalos? Eles pagam a gente? Não, eu queria comércio. Não, eu queria comércio com você, cara. Aí é foda, né? Ah... Eu vou vassalar eles, então. Eu acho que eu vou vassalar esses caras. Eu vou vassalar eles e solicitar pagamento. Aham. Eles viram nossos vassalos e ainda pagam dinheirinho pra gente. Isso vai recuperar a falta de aliados que a gente tem, né? O Salpi, ele saiu da coalizão, né? Por ele ter saído da coalizão, a gente não tem mais um... Um grupo forte. Mas agora tem. Pronto. Um... Paz com o Hi-Yi. Beleza. Ahn... Será que eu consigo fazer um acordo comercial agora com o próprio Hi-Yi? Pra manter ele ali quieto? Vamos ver. Passa aí se dá certo. Pronto. GG, mano. Fiz um trade maneiro aqui. Deixa eu ver se alguém vai querer fazer trade comigo. Liu Yao não vai querer, não. Ele tá do meu lado, cara. Droga, ele vai querer território pra fazer acordo de... Comércio. Tá, olha. O negócio é o seguinte. Fazendo passe com o Liu Yao... Tecnicamente eu... Garanto uma segurança aqui nessa província aqui. E eu consigo continuar avançando pro território do inimigo ali. Vamos lá. Eu consigo continuar vindo pra cá. Será que eu consigo chamar o cara pra minha coalizão? Acho que é impossível, né? Acho que não dá, não. Chamar Liu Yao as armas. Deixa eu ver. Liu Yao, meu amigo. Você tem que entrar em guerra com o cara ali de cima. Vamos lá. Pronto. Agora ele tá em guerra com o cara ali de cima. Deixa eu ver se eu consigo chamar... Chamar ele pra entrar em guerra com outras pessoas também. Rainha Zorong ou Zang Lu? Eu acho que Zang Lu. Deixa eu ver... Pera, é Huang Zhu ou é Zang... Ih, não tem aqui. Ah, estranho. Hei Menhu, talvez. Rainha Zorong que tá perto, né? Vamos lá. Declara guerra contra ela. Declara guerra contra Zorong. Essa facção aqui parece que é vizinha. Ou é vassala dele? Não, é vassala do Yuan Shi. Então por ele... Ah tá, ele já declarou guerra então. Nossa, que estranho. Mas ele já declarou guerra contra essa facção inimiga já. Agora que eu tô vendo. Beleza. Fiz guerra com um monte de gente aqui. Uma penca de maluco aqui. Meu vassalo aqui em cima vai me manter seguro dos inimigos desse lado aqui. Os inimigos vão ter que atacar ele e vão se arrepender disso. Eu queria fazer passe com merda aqui em cima, mas ele não quer. Vamos lá. Eu tô fazendo um cerco nessa cidade aqui. Será que já dá pra tomar? Vitória pírrica. Vamos só tomar a cidade. Não vou lutar esse cerco não, é nossa. Beleza, tomamos a cidade. Ocupa. Não tem mais cidade do Liu Bei aqui embaixo. Liu Bei dominou o early game, né? Quem assistiu o early game da nossa campanha sabe que o Liu Bei ele massacrou os bárbaros daqui de baixo. E ele dizimou os inimigos aqui, né? Ele tem só mais um território aqui do lado do Ri Yi. Tem um território do Doji, bem aqui, que é do Selvagem, né? Tem uma outra personagem fazendo um cerco aqui na passagem. Será que eu deveria lutar essa batalha? Eu acho que eu vou lutar essa batalha, galera. Vamos lá. Vamos fazer essa batalha porque eu quero fazer um cerco maneiro. E vamos lá. Vamos ver se a gente consegue levar a arma de cerco pra cá. Olha como é que tá aqui. Nosso inimigo fez a defesa dele bem aqui no meio. Eu acho que eu consigo escalar essa muralha aqui. Eu tenho quase certeza. Esse mapa é diferente, galera. Eu não sei se vocês já notaram. Esse mapa é diferente, não é? Essa muralha aqui? Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá com os nossos arqueiros e o pessoal do machado aqui. Enquanto esse pessoal aqui vem pra cima. Deixa eu ver. Move todo mundo pra cá pra gente poder entrar lá. Será que eu não vou tomar nenhuma flechada aqui? Rapaz, eu tô invisível. Esse pessoal aqui vai escalar a muralha fácil, fácil. Saqueadores do Tigre Branco. Esse lugar é bonito, diferente, cara. Eu não me lembrava desse lugar. Olha o rio. Essa é uma das passagens que fica no rio, né? As batalhas de passagens em Total War 3 Kingdom são bem legais. São bem maneiras. O legal é que meus arqueiros tancam projétil também. Beleza, assim que eu chegar aqui eu vou capturar essa torre aqui e ela vai atirar nos inimigos ali. Ou eu vou atirar neles, né? Vamos vir pra cá. Talvez eu deva subir. Eu vou subir aqui. Subir nas muralhas, talvez. I don't know. Quebramos aqui? E quebrou aqui, galera. Invade com todo mundo aqui. Vamos lá. Vamos descer aqui pros nossos machadeiros. Bota todo mundo aqui. Aê, tamo capturando a torre. Só tem arqueiro aqui, cara. Que estranho. Beleza, vamos atacar todo mundo aqui. Conseguimos invadir. Nossa, não consigo colocar os caras retos aqui. Agora vai. Nossa, olha que estranho. Olha que esquisito, cara. Aí, agora foi. Corre pra cá, mulher. Vem você pra cá. Posiciona geral aqui direitinho. Hum, os caras me atacaram feio aqui. Olha, os arqueiros estão matando bastante aqui, hein? Eu acho que eu ganho essa batalha aqui, hein? Esses bandos de machado perdem pros machadeiros pesados. Vamos atirar aqui embaixo, nas costas. Vamos vir pra cá agora. Acho que vir pra cá é melhor. A gente acaba com todo mundo. Ataca aqui. Não tem nenhum generalzinho. Vamos matar os arqueiros aqui. Vamos matar os arqueiros aqui. Ataca pelas costas. Beleza, aqui em cima é nosso. Essa foi uma boa batalha, cara. Tá todo mundo na muralha. GG, ganhamos. Estratégias de bandidos. Estratégias de bandidos. Mata aqui. Mata bastante desses caras aqui. Não deixa fugir. Eu queria que os jogos de Total War voltassem a ter coreografias. Que os personagens voltassem a lutar como guerreiros de verdade, né? Aê, finaliza. Aê. Matamos bastante, ocupa. Beleza. A passagem é nossa. Olha o cavalo, bonito. Garanhão cinzento. Não preciso dar upgrade aqui. É o seguinte agora. Com essa moça aqui. E a amiga dela. A gente sobe. A gente sobe. Dá pra recrutar alguém aqui. Dá pra recrutar... Alguém aqui pra servir de... Estrategista, talvez. Olha esse cara aqui, mano. Ele tem umas unidades bem pesadas. Mas pera aí. Hum... Haomeng, não. Não quero esse maluco, não. Hum... Essa daqui seria a filha do Gongzuzan. Gongzun Ningguin. Acho que eu vou recrutar ela. Eu preciso de um estrategista. Agora eu vou mandar embora isso aqui. Manda embora tudo que ela tem. A comitiva dela. Manda embora todo mundo. É o seguinte, minha filha. Eu vou usar balistas aqui. E o motivo de eu usar balistas aqui com ela... É que eu não vou mais ficar tomando território inimigo, galera. Simples assim. Eu não vou equipar nada nela. Ela tem tudo aquilo que a gente precisa. Eu não vou equipar nada nela. Ela já tem um monte de coisa que a gente já precisa. E é isso aí. Esse cara aqui tem um cavalo bom. Vou equipar nele o Elite Vermelho. Agora sim. Então... Sobrou um exército aqui pra lutar agora. Esse exército a gente tava lutando contra o Liu Bei, né? Vamos atacar esse exército aqui. E tem um exército de selvagens ali, ó. Dos Namã. Será que dá pra matar eles? Ah, correu também? Ah, trouxa. Todo mundo corre da gente, cara. É um exército da Lei de Zurong. O mais engraçado desse exército da Lei de Zurong é que ele tá bufado. Ele tá com um pano de dano. E ele corre da gente. Será que a gente consegue derrotar ele? Ei, selvagens. Ei, barbarians. Vamos espalhar os espólios aqui. Eu vou deixar ele me atacar. Esse exército inimigo aqui. Eu quero que ele me ataque pra eu poder revidar. Aqui eu tô me recuperando. Aqui em cima também. Aqui eu derrotei o Mulu, né? No outro vídeo. Será que eu deveria atacar esse merda aqui? E finalizar ele? Eu acho que não é uma boa ideia. O jogo fala que eu ganho. Mas eu vou perder meus soldados todos no processo. Vou ficar quietinho na minha. Eu tenho até uma grana aqui. Eu vou guardar, vai. Antes de passar o turno... Diplomaticamente. Vamos ver se tem alguma coisa pra fazer. Eu realmente queria fazer trade com alguém. O Liu Yao não vai querer. Vamos só passar, então. Eu vou perder umas terras ali em cima no norte. Olha só. Nos atacaram no meio do caminho aqui. Vamos lutar com eles. Derrota acirrada? Ué. Ah, a batalha naval tem que ser delegada, não é? Mano, tá de sacanagem. Recua. Todo o meu exército vai ser devastado simplesmente porque o jogo não me deixa lutar a batalha. Ah, mano. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Olha essa merda, galera. Sério? O jogo não podia só me colocar pra lutar ali em cima da estrada? Aqui na beira aqui? Tinha que dizimar meu exército? Beleza. Ah lá. Destruíram o suprimento da gente. Beleza. Alvo de escândalo. Ei, maluco. Olha a sabotagem. Caramba. Beleza. Liberaram prisioneiros nossos. Aparentemente... Ninguém morreu. Caramba, cara. Ah, deixa eu ver uns negócios aqui, cara. O Machal tá vivo? Tá vivo. Tá vivo. O tempo de... Como é que é? A reconvocação dele não foi afetado por ele ter perdido a batalha, não. O negócio é o seguinte. Esses caras vêm pra cá. E a senhora fica aqui. A senhora fica aqui. Faz o seu cerco aqui. Cara, que ódio que me dá quando o inimigo, ele... Começa a usar a sabotagem dele. Alguém o pôr de nível. Deixa eu ver. Ainda não foi perdido, tá? A gente ainda tem uma vantagem aqui. Beleza. Esse cara o pôr de nível. Eu vou descer aqui com ele um pouco. A reposição tá ruim por causa do debuff que a gente recebeu. Esse maluco aqui vai tentar tomar a cidade. Acho que ele vai tomar a cidade num turno só. Tem quase certeza. Ele vai fazer aquela estratégia de botar os dois exércitos um do lado do outro e tomar a cidade. Beleza. Será que eu consigo paz com esse merda? Não esse aqui. Paz com o de cima. Será que eu consigo? Paz com o velho brocha? Eu não sei se é uma boa. Paz com o Huangzu? Talvez. Não, com o Huangzu não vale a pena. Paz com o Xixi? Não precisa fazer paz com o Xixi. Beleza. Eu não vou conseguir paz com quem eu quero. Eu vou ter que literalmente pegar meu exército e rasgar o território do cara inteiro na porrada. Esse cara aqui eu vou destruir agora. Esse cara tá ferrado. Não quis me atacar. Correu. Olha isso, mano. Que raiva que me dá isso. E vamos lá. Por que o jogo fala que é uma derrota corajosa, hein? É esquisito que o exército inimigo... Ele fala que é mais forte que o nosso. Estranho, né? Vamos lá. Por que ele fugiu de mim se eu tenho vantagem? Quer dizer, se ele tem vantagem. Não faz sentido. E vamos lá. Preparei os nossos carinhas aqui. E os trabucos vão atirar, né? Enquanto isso eu vou mover... O resto dos caras aqui pra cá. Vou meter tiro nos malucos aqui. Deixa eu vir pra essa direção aqui. Os elefantes são um problema, na minha opinião, cara. Se a gente não acabar com os elefantes, a gente tá ferrado. Se a gente não matar os elefantes, a gente vai perder essa batalha aqui. Vamos vir pra cá com a nossa generoa. Eu não vou duelar. Ninguém vai duelar com os Namã. Eles são muito poderosos. Eu não acredito que a gente consiga duelar com eles. Eita, caralho! Sai daqui! Beleza, esse cara aqui meio que fez merda, né? Veio pra cima dessa unidade aqui. Não deveria. Vamos posicionar todo mundo direito aqui. Pra não dar merda aqui. Olha os caras aqui, mano. Os elefantes pegaram... Ah, já era. Já era aqui, meus arqueiros. Bom, eu usei de bait, né? Os arqueiros eram bait. E funcionou. Vamos duelar com outro maluco ali. Eu acho que esse duelo a gente ganha. Olha os tigres vindo pra cima, cara. Vamos bater no cara que ia até matar. Eu não acho que ele consiga tancar essa infantaria aqui. Muralha de lança. Você dá dano em área. Eu vou... Eu não tenho projétil envenenado. Aí é foda. Corre daqui com os cavalitos. Ataca ali. A gente tá ganhando esse duel aqui. Os trabucos eu vou mirar agora um pouco aqui no meio, né? Cara, a mulher ficou presa. Os tigres estão enchendo o saco da nossa cavalaria aqui. Ainda bem que a gente tem escudo, né? Senão tava todo mundo morto aqui. Ah lá, a gente tá matando os elefantes. Por algum motivo os elefantes não tão conseguindo tancar... Nossos arqueiros aqui. Boa, vencemos até o duelo contra o cara ali. Por que que o jogo não reconheceu... Ah lá, posso duelar com mais um? Tá bom, vamos lá. Eu acho que eu ganho ainda, hein? Eu acho que eu ganho ainda. Esses caras aqui se fuderam bonito. Boa, botamos pra correr mais um ali. Meu boneco ficou muito forte por causa do duelo, cara. Auxilia a muralha de lança aqui. Matilha de lobo é uma unidade fraca. Eu tenho que admitir. Vem você pra cá. Beleza, a gente tá ganhando aqui. Difícil de conseguir andar aqui, né? A gente vai ganhar esse duelo aqui, não é possível. Caramba, a gente tá ganhando duelo, cara. Sabe o que que é? Meu personagem tem muita vida, né? Eu tinha me esquecido disso. Ele tem tanto HP... Que a gente ganha esses duelos fácil, fácil. Ataca. Acho que a melhor maneira de acabar com elefantes é juntando assim neles aqui. Esses elefantes de guerra são bem fortes, mas a gente consegue matar eles. A gente tem quebra de armadura aqui. Ah, é? Venci mais um duelo, cara. Meu amigo. Vamos atacar esse cara aqui. Sai da formação, não precisa mais lutar em formação. Os elefantes estão todos morrendo. Nossa, tem gente invisível ali tacando coisa na gente. Víboras ocultas. Cara, eu me lembro dessas unidades aqui. Eu usei elas bastante na minha campanha, né? Quando eu joguei com essa facção. Eu não vou duelar com esse cara. Porque ele vai me matar. Muito provavelmente. Pronto, eu vou finalizar esse maluco aqui agora. Acabou, mano. Conseguimos, galera. Cara, os selvagens são fortes. Eu tinha me esquecido que eles são poderosos, né? Eles são tipo as hordas do caos do Warhammer 2. Do 1 e do 2, né? No 3, as hordas do caos não são tão problemáticas, mas... No Warhammer 2 já é um problema. No 1 e no 2, na verdade. Pronto, derrotamos todos os selvagens. Caramba! Foi uma boa batalha, hein? Beleza, a gente apanha de um lado e dá uma surra do outro. Mata. Mata esses caras. Tem que matar esses caras. Não pode ter dó dos selvagens. Senão eles vão acabar com a gente. Talvez eu deva fazer um cerco aqui, né? Na passagem. Ou deva voltar pro meu território. Eu vou... Nossa, não dá pra andar. Caramba, não dá pra andar, doido. Hum, tá bom. Vamos continuar um cerco aqui. Fazer aquele cerco aqui. Que estranho, né? Não dá pra andar porque eu tô na área do outro lugar. De um outro exército, provavelmente. Aqui eu não consigo nem vir pra cá porque o cara ferrou a minha movimentação, né? Sacanagem. Vamos vir aqui. Não tem como fazer emboscada, não, é jogo? Caraca, o jogo me sabotou, velho. Tá bom. Aqui embaixo estão tentando tomar... Olha quantos exércitos de bárbaros aqui, cara. É impressionante, velho. Eu consigo me defender de todos eles. Eu consigo acabar com todos eles. Mas é impressionante o negócio aqui, hein? Tem um monte de exército aqui, cara. Eu vou ter que parar o meu avanço contra o velho, contra o xixi? Hum... Talvez eu deva fazer paz com ele. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu fizer paz com ele. Vamos negociar um acordo. Tornar ele meu vassalo. Vamos lá. Pronto. O xixi agora é meu vassalo. Não luta mais com o ri. Para. Pronto. Agora que o velho brocha é meu vassalo... Eu posso fazer o velho... Lutar contra os namã. Não posso? Deixa eu ver se ele já está em guerra com eles. É muito provável, né? Ele não está em guerra com ninguém? Velho. Tu vai entrar em guerra com a rainha Zorong. Tu vai entrar em guerra com ela. Tu vai entrar em guerra com ela e tu vai entrar em guerra com o Menhu. Tu não é trouxa? Tu é meu agora. Pronto. Eu quero você aqui em guerra. Aqui. Contra os nossos inimigos aqui do lado. Pronto. Pronto. Vassalei. Vassalei ele. É meu vassalo. E vai entrar em guerra contra todo mundo que eu tenho inimigo aqui. Não tem como atacar essa mulher aqui. O que a gente pode fazer aqui é uma segurada aqui nesse território aqui. Eu não vou recrutar o Machao. Eu vou ver se eu protejo essa parte daqui. O Zhang Fei está meio louco tentando tomar os territórios aqui embaixo. Vamos fazer isso aqui. Mais comida. Vamos fazer também um... Uma oficina privada. Ahn... Não... Não... Tem uma casa de chá para a gente tomar ali. Ahn... Talvez eu deva me encontrar com o meu oponente nessa direção, né? Vamos vir aqui. Não dá para deixar o inimigo crescer, né? Caramba! Olha o exército do Doji. Do selvagem ali. Tá maluco, cara? Que exército gigante. Ahn... Deixa eu ver as terras que eu vou ter que defender aqui, cara. Porque eu vou perder algumas. Eu acho que eu vou recrutar o Machao aqui embaixo. Né? É o jeito. Recruta ele aqui. E faz a defesa desse lugar aqui. Porque o cara vai sofrer se ele fizer... Se ele fizer um ataque contra um exército mais forte lá em cima. Talvez eu deva... Não, spoiler não precisa, não. Mas eu definitivamente vou precisar desses cavalos aqui. Além de mim, ela está fazendo aquela palhaçada. De ficar indo para um lado e para o outro, né? Deixa eu ver o que eu faço com ela aqui. Vem para cá. Olha. Vamos fazer aquela... Emboscada aqui. Tomara que funcione, né? É muito provável que funcione essa emboscada agora. Aqui em cima a gente está muito ferido. Não dá para descer e conquistar nada. O cara me pediu minha logística mais uma vez. Eu odeio isso, cara. É a habilidade mais sem noção do jogo. Eu simplesmente fico impedido de lutar. Obrigado. Thank you, jogo. Thank you, jogo. Vamos atacar o Mulu? Ele não vai conseguir se recuperar se a gente fizer uns ataques contra ele aqui. É isso. Vou ter que passar o turno agora. E rezar para o jogo ser gentil comigo. E... E cuspir antes. Ah... Eu já até esqueci o que eu estava pegando nos vídeos passados aqui. Menos corrupção. Crescimento populacional. Hum... Isso aqui é coisa de bandido, né? Mais um acordo comercial. Mais renda de criminalidade, né? Mais tribo na mão. Não. Ah, isso aqui é bom. Coisa de espólio. Deixa eu ver. Renda de comércio e indústria. Ah, tem umas coisas que eu não quero não. Vamos pegar isso aqui. Isso aqui é melhor. Mais dano de projétil, renda de comércio. Enquanto isso, temos que melhorar o território que está sobre... Pretexto de ser atacado, né? Aqui não adianta. Aqui vai ser assim para sempre. Não tem o que fazer. Aqui em cima eu posso melhorar. Bandidos. Aqui é o melhor. Isso aqui. Ahn... René! Aham! Vamos lá. Comida. Maluco! É muita comida. Aqui eu não sei se eu dou upgrade. É perigoso. Essas cidades... Posteiras com upgrade não é uma boa ideia, não. Ahn... Essas passagens... Vamos dar upgrade nessa passagem aqui. Pronto. Aqui vai ter um portãozão fortificado. Ninguém vai conseguir passar. Vamos dar upgrade nessa cidade aqui. Agora ela vai ter... Ela já tem muralhas, né? Já. Só que a força da muralha é um problema, né? Hum... Opa! A gente tinha acabado de conquistar essa cidade aqui. Bandidos aqui. Ahn... Vamos fazer aqui... Trabalho. Oficina privada. É muito importante ter essas coisas aqui, cara. Ahn... Não. Cidade pequena anárquica vai dar problema aqui. Upgrade aqui. Pronto. Continuar dando upgrade em bandidos. GG. A cidade agora vai ter uma guarnição... Michuruca, mas vai ter uma guarnição. Aqui em Shindu... Ahn... Pega... Gabinete de arquivos corrompidos. Pega o... Grande judiciário corrompido. Haha. A gente é bandido, né? Nós outros somos bandidos, Pablo. Vambora. Nos atacaram... Mas é aquele negócio. Eu tenho as armas de cerco para trucidar eles. Vamos lá. Eu vou usar as armas de cerco para acabar com eles. Eu vou usar as armas de cerco para acabar com eles. Eu vou usar as armas de cerco para acabar com eles. Ahn... Talvez os inimigos recuem. Eu não quero ter que matar todo mundo. Lembrando que pedra de fogo não é muito bom, né? Vamos pegar a formação de diamante na cavalaria aqui. Formação de diamante. Eles ficam juntinhos. E eles atacam juntinhos, né? Ganha mais evasão e tudo. Vamos lá. Pedrada de fogo. O bom da pedrada de fogo... É que a gente queima o mato aqui. Queimando essa floresta aqui, a gente meio que acaba com os caras, né? Eu andei, maluco. Eu dei uma andada. Sem querer. Como é que era o botão que eu atacava com a minha... Não! Droga. Tinha um botão que eu atacava com a minha catapulta. Eu esqueci. Um trabuco, né? Um botão que você apertava que você acertava o lugar desejado. Eu sempre me esqueci dessa mecânica. Boa. Boa. Vai queimar toda a floresta agora, que eles vão se ferrar. Mira aqui no meio. Mira aqui. O cara tá vindo com a cavalaria do outro lado aqui. Acho que eu vou vim desse lado aqui. O cara de lá é fraco? Deixa eu ver. Nível 6? Não vou duelar, não. Ninguém aqui vai duelar com vocês, porque a gente não pode perder unidade à toa. A cavalaria sumiu, cara. Pra onde é que ela foi? Deu uma sumida a cavalaria dos caras, né? Pra onde será que foi? Vou continuar atacando pedrado aqui. Vou mirar aqui. Ah, a cavalaria tá ali, ó. Os arqueiros estão bonitinhos aqui em formação. Nossa, tá voando muita pedra, cara. Falo arte. Eu vou segurar o máximo que der aqui. Eu não vou pra cima, não. Eles aqui vão ter que vir. Pô, a munição tá acabando. Nossa, pedrada. Essa infantaria pesada é forte, mas eu vou acabar com ela rápido. Meus arqueiros apanharam tanto, tadinho. Opa. Olha lá os padachins ali. Vamos ir pra cima daqueles caras ali com genera... Olha isso, velho. Olha essa merda. Cara, jogaram a bomba de fumaça no chão pra não tomar o charge da cavalaria, mano. Inteligente e filha da puta ao mesmo tempo. Recua com a cavalaria pra dar mais um charge. Recua também com os generais aqui, com os comandantes. 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 Charja de novo. Pô, a cavalaria dos caras não deu a volta. Isso é estranho, mas a gente conseguiu segurar ela. Hum, olha os caras dando a volta aqui. Será que eles não tão vendo a gente? Estranho, né? Eles vão vir pra cima aqui. A gente vai acabar com eles. Vamos vir aqui pro meio. Meio que acabar com os caras aqui. Pelas costas. 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 Charja Os caras vão fugir aqui Eu acho que eu vou usar Vou usar esses caras aqui pra lutar, vamos lá Mano, os caras tão muito loucos Eles não tem caminho pra fazer aqui Vamos acabar com os espadachins aqui GG, foi uma batalha defensiva que a gente fez aqui, né? Os caras tão indo pra onde, mano? Os espadachins tão indo lá pro meio do mato De vez em quando acontece isso com a inteligência artificial dos caras, né? Desliga O cara foi pro meio do mato fazer o que, doido? Olha isso, cara Agora tomou um charge aqui Agora eles tomaram o charge da gente aqui Que maluco, velho Ataca aqui Esses arqueiros aqui já fugiram Maluco Sai meu estrategista aqui pra ele não morrer, coitado Boa Tira a cavalaria daqui Apesar de ela tá dando uma surra nos caras Meu Deus, minha cavalaria é muito foda Boa, ganhamos Eu preciso matar esse cara agora Vamos lá, vamos acelerar pra pegar ele Pegar ele na corrida Pega, 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 pega O maluco Mata logo, desgraçado Cai, maluco Uma porrada só, cê cai no chão Boa, derrubamos ele Olha só Reposição, acho que vai ajudar mais aqui Uma derrota acirrada Porque eles atacaram o nosso vilarejo aqui Eu não sei, hein Eu acho que dá pra se defender desses selvagens aqui, galera Bom, eu vou encerrar por aqui No próximo episódio a gente vai se defender Do exército do Manhu aqui E vamos ver no que que dá, né Obrigado por terem assistido E... Fui! Fui! Obrigado.